Olá, meu nome é Cauê, sou professor de matemática da escola João Salto. Estou aqui de novo para passar uma orientação para os sextos anos da segunda atividade da semana 2 da nova apostila. Essa atividade de hoje, ela é bem simples, não tem muito o que está passando, mas ela está aqui. Descobrindo erros em operações. Sem realizar as operações com papel e lápis, então vocês vão tentar fazer o que? Vocês vão acompanhar o resultado, eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco o que eu fiz no exemplo. Então sem realizar as operações com papel e lápis, indique com um X as operações cujos resultados não estão corretos. Então por exemplo o que eu fiz aqui, tenho duas continhas aqui. Então por exemplo, 125 mais 384, 5 mais 4, 9, ok. 8 mais 2, 10, 0 sobe 1, 3 mais 1, 4 mais 1, 5. Então essa conta está certa. A outra aqui, 48 mais 53, 3 mais 8, 11. 1 sobe 1, 4 mais 1, 5, com mais 5, 10, 9. Está aqui embaixo no resultado. Opa, isso aqui então está errado, certo? Então percebe o que? Eu só vim acompanhando, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão vir aqui só acompanhando a continha. Tem continha de vezes, de mais, de multiplicação, de divisão. Vocês vão vir só acompanhando a conta, né? Aqui ó, continha de mais. 7 mais 0, 4 mais 2. Não esquece de ver aqui ó, o número aqui, por exemplo, 8 mais 2, 0 sobe 1. Não pode esquecer disso. E vai acompanhando. As que derem errado, vocês marcam com um X e vem aqui embaixo e resolve elas de novo. Então, por exemplo, essa aqui em cima do meu exemplo que tinha dado errado, eu venho aqui embaixo e resolvo ela de novo, né? Que aqui no caso vocês vão ver quais aí do exercício está errado. Então 8, 3, 11, sobe 1, 4, 5 e 5, 10, 101. É isso. Boa atividade para vocês.